Mais uma vez aqui do auditório Hélio Moreira, porque além da cerimônia da MUSEP, acontece também a posse do novo secretário de assuntos metropolitanos e institucionais da Prefeitura de Maringá, é o ex-prefeito de Floraí, Fausto Erradon. Seja bem-vindo a Maringá e vamos tentar explicar de modo simples para o nosso leitor essa pasta, que é um novo trabalho que a Prefeitura está trazendo para a comunidade. Primeiramente, obrigado, me sinto em casa, é a minha cidade onde eu nasci, estudei aqui, me formei e trabalhei por muitos anos, então estou bem à vontade e muito contente de retornar a Maringá. E receber um convite do Prefeito Ulisses Maia para secretariar essa pasta tão importante, que visa trabalhar com todos os municípios aqui da MUSEP, aproximar, estreitar os laços entre Maringá com os municípios, municípios com Maringá. Eu acho que é muito importante, mostra a grandeza, a sensibilidade e a preocupação do Prefeito Ulisses Maia, cada vez mais mostrando o grande líder que é e preocupado com as causas também, não só do município de Maringá, com a cidade de Maringá, com os municípios da região também. Então é um modo, essa nova secretaria é um elo maior entre a Prefeitura de Maringá, a MUSEP e todos os municípios que fazem parte dessa grande metropolitana que é Maringá. Exatamente, começando com os nossos vizinhos mais próximos, que nós precisamos ter uma aproximação muito grande, Sarandi, Paissandu, para ver as demandas, procurar recursos também, e auxiliar esses outros municípios também, até aproximar com as nossas secretarias, algumas maneiras de você poder estar melhorando, prevenindo algumas situações, aí entra a saúde, desenvolvimento econômico. Nós temos municípios também da nossa região que se destacam em algumas funções também, por exemplo, nós temos o município de Floraí e também, não é porque é o meu município também não, mas Atalaia também foram um sucesso no IDEB, nos últimos apontamentos, nas últimas provas do IDEB, nota acima de 8, está entre as melhores do Paraná. Então, são fatores como esse e outros municípios também, tem muita coisa que se destaca, onde a gente possa integrar, ou seja, fortalecer a nossa região. Então, sozinho, um município aqui, isolado, não consegue nada. E nós temos que hoje pensar mais na nossa região como um todo, não como coadjuvante, nós temos que ser mais protagonista no estado do Paraná. É isso que o prefeito pensa para fortalecer, abrindo os braços para que os nossos municípios também cresçam junto com o Maringá. E já tem uma primeira tarefa, secretário? Olha, nós estamos nos adaptando, essa primeira semana aqui, mas as tarefas já estão, nós já estamos conversando, primeiro contato com todos os prefeitos, a partir dessa semana agora, depois da aposta, nós já vamos estreitar os laços também, principalmente uma grande equipe nossa, com Sarandi, com Pai Sandu, que tem transporte, enfim, muitas necessidades que nós precisamos dar prioridade nesse momento, sem esquecer também, paralelo a isso, aos municípios também de toda a Muzeta. Muito obrigada pela sua participação e boa sorte. Nós vamos estar seguindo para poder conhecer de perto essa secretaria. Que bom, agradeço, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade que o Ulisses está nos dando e, juntamente com a nossa equipe, tenho certeza que nós vamos honrar e não vamos medir esforço para que nós possamos fazer um belo trabalho aí, em prol da nossa gente. Obrigada. Obrigada. Então, nós encerramos aqui com um novo secretário de Assuntos Metropolitano e Institucionais, da Prefeitura de Maringá, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Muito obrigado.